TV Câmara informa. Os jovens atletas do T-Ball e Softball do Nikkei Clube de Marília lotaram plenário durante a sessão da Câmara do dia 10 de setembro. Eles foram homenageados pelos vereadores. Dois requerimentos foram feitos pelo vereador Marcos Rezende. São votos de congratulações às equipes de softball da categoria adulta e categoria 13 anos. Os times foram campeões da 15ª Taça Brasil de Softball Feminino Interclubes. As equipes são referência no softball, ocupando o primeiro lugar no ranking da Confederação Brasileira de Beisebol e Softball. Receberão o certificado de congratulações representando a diretoria do Nikkei Clube, Sérgio Narazaki e Carlos Nakamura. O Nikkei desenvolve o beisebol e o softball formando cidadãos em sua sede campestre e tem mais de 200 atletas. Desenvolve também há três anos o beisebol educacional. O Nikkei desenvolve o softball e o beisebol há 50 anos sem nenhuma ocorrência de envolvimento com tóxicos, formando cidadãos, gerando economia de custos de segurança à sociedade. E atualmente são 200 atletas no Nikkei com o apoio do setor público e a meta é 300 atletas. Marília é o atual número um do ranking brasileiro e possui um dos melhores centros de treinamento do país. O requerimento 255 de 2018 do vereador Marcos Rezende homenageou a equipe de tebol categoria 10 anos e a equipe de softball categoria sub-13. Os times foram campeões da taça Tiemia Gima. Também foram homenageados alguns dos atletas convocados pela Seleção Brasileira de Softball. Olha a importância que o Nikkei tem na nossa cidade e no cenário esportivo do nosso país. Categoria pré-infantil até 10 anos, Juan Carlos Muniz Armenteiros Fígio, convocado para a Seleção Brasileira. Categoria infantil até 12 anos, o Felipe da Costa Santos e o Eduardo Kenji Buin, convocados também para a Seleção Brasileira. A categoria pré-júnior até 14 anos, o Paulo Henrique Norris. Categoria júnior até 16 anos, o Lucas Isamo Sasaki. Agora a categoria softball, a Crícia Tainá Catalã, a Beatriz Narazaki, a Fernanda Igawa e a Bárbara Narazaki. Os vereadores também parabenizaram o atleta Pedro Lemos Costa pelo título. A mãe dele o representou na sessão e levou o troféu da última conquista do filho. Destacar a homenagem ao Pedro Lemos Costa pelo troféu de terceiro melhor pitcher do Mundial de Baseball Sub-15, realizado no Panamá e que está aqui representado pela sua mãe, a dona Sandra Lemos, a quem nós agradecemos muito, apresentando esse troféu maravilhoso. E o Pedro não está aqui porque está em Biúna, sendo observado por técnicos das equipes dos Estados Unidos. Foram homenageadas também as crianças campeãs do beisebol. Os atletas que conquistaram os troféus individuais de melhor jogador da posição no 21º Festival Interclubes Pré-Infantil, 10 anos, onde estiveram presentes 400 atletas de várias partes do país, 14 equipes, evento esse de 1º a 2 de setembro passado, organizado por 80 voluntários do Nikkei. Então, eu queria convidar aqui o Heitor de Ogiveira Palu, melhor receptor, o Guilherme Redeiu Kiterui, melhor rebatedor, o Juan Carlos Muniz Armenteiros Filho, arremescedor destaque, da MF Roberto Cimino, o Cláudio Otávio Pereira da Silva, melhor terceira base, começou as atividades de atleta lá na MF Cecília Gelpa, e o Ítalo Rafael dos Santos, melhor jardineiro direto, ele é estudante lá da MF Roberto Cimino. O atleta Kevin William Oliveira, de 14 anos, também foi homenageado pelos títulos conquistados em nome da cidade. Pegou o troféu de melhor pitcher e melhor jogador do campeonato realizado de 1º a 2 de setembro, disputado por 14 equipes e mais de 250 atletas. Quero parabenizar porque o Nikkei não mede esforços para revelar esses talentos que foram aqui homenageados por iniciativa do vereador Marcos Rezende e aprovado por unanimidade desta casa. Revelam talentos para o esporte nacional e internacional, como aqui mostrado, uma ação social digna dos nossos altos elogios, Sérgio e Carlos Nakamura. Parabéns, parabéns também aos pais aqui presentes por depositar confiança nessa instituição de grande credibilidade, de forte ação de relevância social. TV Câmara Informa